Olá, pedagogos do Brasil! A nossa aula de hoje, ela tem como tema Organização do Sistema Brasileiro de Educação. A gente vai mergulhar um pouquinho nessa temática tão importante para todo o sistema educacional, desde a gestão, desde a todo o sistema, aquilo que os documentos nacionais vêm nos colocar, vêm nos apresentar, desde o que a lei, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vem se posicionar como organização do sistema brasileiro de educação, como também toda a Constituição Federal. Vem com a gente, a nossa aula está apenas começando. Para início de conversa, com essa temática, organização do sistema educacional brasileiro, nós temos um artigo da nossa lei que vem nos reportar a essa realidade e que foi uma realidade que há muito tempo já existia, necessitando trilhar os caminhos, criar habilidades e competências para que ela seja gerida de forma singular e de forma a organizar toda a educação nacional. E o artigo 2 da referida lei vem nos dizer, nos reforçar que toda a educação é dever da família, é dever do Estado, inspirada nos princípios de liberdades e nos ideais da solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui já vemos a grande e real importância de se ter um sistema totalmente organizado, de se ter as esferas que competem a educação, caminhando juntas, com braços dados, e assim trilhar esse sistema educacional totalmente organizado. Dos princípios e fins da educação nacional, a reflexão sobre esses fins, sobre essa finalidade da nossa educação, ela está contida, ela tem também na sua essência a lei, como a educação nacional, assim como também toda a Constituição Federal de 88. Porque os fins da educação brasileira estão definidos nestas duas leis, bem como as demais leis nacionais estão vinculadas diretamente da Constituição. Aqui já começamos a perceber que nesse meio caminho que estamos percorrendo, que estamos perfazendo para perceber onde podemos melhorar na organização, na reorganização, no reordenamento de todo o sistema educacional brasileiro, que não é nada solto, mas é que é algo que vem embasado de toda a lei nacional, de toda a Constituição Federal, para que assim a gente possa pegar o nosso norte e trilhar esse caminho, de caminho de aprendizagem na educação. Os princípios e fins da educação nacional, na primeira lei de diretrizes e bases, lá em 1946, nós podemos perceber aqui que a LDB, que é a lei de diretrizes, de metas, de habilidades, de consistência, para que toda a educação caminhe no mesmo caminho, ela já existia há muito tempo, ela já existia mesmo nesse ano de 1946, onde a sua primazia, o que ela prezava, era justamente com uma educação de direito a todos, inspirada no pensamento dos pioneiros, afirmando a responsabilidade do poder público na oferta do ensino, sendo livre a iniciativa privada. Este era um dos primeiros ordenamentos que se tinha para reorganizar o sistema educacional brasileiro, ainda nos anos 40, para que assim a gente pudesse ter realmente essa oferta de ensino, com qualidade, sendo prezada pelo poder público, de responsabilidade de todo o poder público. E a LDB de 1961, vimos aí, estamos fazendo aqui esse panorama, esse histórico de como a lei nos coloca condições para que assim a gente organize todo o sistema educacional brasileiro. E em 1961, a gente pode perceber que essa lei tentou organizar todo o sistema de ensino da seguinte forma, primeiro, ele destinou já a ir, nos anos 60, a educação primária destinada aos menores de 7 anos. Nos anos 60, toda a educação com as crianças menores de 7 anos era chamada, então, de educação primária. O ensino primário de matrícula e frequência é obrigatório somente a partir dos 7 anos. E ficavam isentos da obrigatoriedade do ensino primário. Os casos impedidos eram um sistema excludente ainda nessa época, nos anos 60. Impedidos pela pobreza extrema do pai ou responsável, pela falta de escolas, pela matrícula encerrada, pela doença ou anomalia grave. E isto estava contido nos artigos 30 dessa lei, no seu parágrafo único. O ensino médio, em prosseguimento ao ensino primário, mediante a exame de admissão. Então, as crianças, os adolescentes que concluíam o ensino primário, só podiam ingressar no ensino médio na década de 60, mediante a aprovação nesse exame de admissão. O ensino superior tinha como objetivo de pesquisas o desenvolvimento das ciências, letras e artes. E de formação profissionais de nível universitário. Aqui a gente vê um resumo de como se acontecia esse ensino superior ao longo da data dos anos 60. E o texto da lei, agora sim, entrando um pouquinho na nossa lei atual, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 93, 94, barra 96, os seus princípios e fins da educação vinha dizer que realmente era dever da escola, era dever da família e toda a educação, colocar essa criança num espaço, num ambiente, e assim conduzi-la ao bom ensino e ao bom espaço de ensino e aprendizagem. Os objetivos da educação em nossa sociedade. Um dos objetivos da educação na nossa sociedade é a construção do sujeito. Sujeito esse que é o nosso alunado, nosso educando, é ele que deveria vir, ser o centro das atenções, prezar por esse sujeito apto para agir de acordo com os preceitos estabelecidos como aceitáveis dentro de um contexto social. Então, um dos nossos objetivos primordiais para a reorganização e organização de todo o sistema educacional brasileiro era ver esse alunado, esse educando como um sujeito em plena construção. A educação em sociedade. E por aqui nós percebemos que a educação por si só, no seu ambiente ali resumido, nas suas quatro paredes, não se fazia educação com qualidade, não também conseguia reorganizar todo o sistema de educação. A educação que integra o centro de processo de nossa formação social é determinada pelas regras, normas, morais, éticas, costumes e línguas comuns aos demais integrantes que anteriormente receberam esse mesmo conjunto de aparatos e que pudessem se guiar por sua realidade. Era caminhando de braços dados. Educação e sociedade que conseguia se chegar a uma determinada finalidade, a um determinado objetivo, sendo esse objetivo prezar pela transformação dos sujeitos envolvidos. A educação e o indivíduo. Aqui a gente percebe que é muito importante, apesar de termos muito comum, graças aos processos educacionais, ainda somos indivíduos diferentes. São, é correto presumir que nascemos sabendo de tudo, mas também não é correto presumir que o processo de formação do indivíduo na educação é algo completamente passivo. E é por isso que nós temos essa temática, porque percebemos que somos sujeitos, somos indivíduos ativos dentro da nossa sociedade, o que faz essa educação requerer princípios e finalidades de transformação no meio ao qual ela está inserida. Legislação educacional. E aqui a gente já começa a entrar um pouquinho na lei que diz aquilo que é importante, aquilo que é finalidade para todo o sistema educacional. E ele é regulamentado por inúmeras legislações. A gente pode aí perceber que ao longo de toda a história da educação brasileira, muitas leis foram criadas, muitos insumos, muitos materiais, para que assim a gente pudesse chegar no denominador comum. O principal grupo é composto pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Neste artigo, vamos nos dedicar a conversar um pouquinho sobre o texto da Constituição Federal de 88, que ainda é a lei maior do nosso país, e também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que ela diz que é princípio primordial para termos esse sistema educacional na sua forma, na sua qualidade, totalmente organizado. E por aqui nós encerramos essa aula percebendo que todo o sistema educacional brasileiro, todo o sistema de educação, ele fez um grande caminho. Ele andou longas datas, muitas datas, para chegar a um denominador comum, que é necessário perceber que somos sujeitos ativos, dentro dos ambientes, e que nos transformamos de acordo com o passar do tempo, com o passar da nossa história, e é necessário, acima de tudo, receber toda a transformação, adequando a nossa realidade, e só assim teremos o ensino de qualidade tão almejado, ao qual necessitamos todos os dias.